A escalada é uma atividade de requerimento energético bastante alto, então se você vai pela essa via de praticar dieta e querer ficar mais leve, talvez você não supra as suas necessidades para desempenhar o suficiente no esporte, né? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados nesse aspecto, né? Porque, enfim, a perda de peso é interessante, mas porque o esporte tem uma força antigravitacional, então tem inclinação de parede, então demanda estratégia e demanda muito do mental, que é algo que não é nem tão falado, né? A gente fala muito do físico, mas o mental de lidar com os nossos medos, né? Porque quando você vai ganhando altura, vai batendo adrenalina, né? E você vai lidando com tudo isso, né? Tem a questão da conquista, de você conseguir fazer algo muito difícil, mas também você vai enfrentar, enfim, os seus medos e... Fala um pouco mais disso, porque é curiosa, fala um pouco mais disso. O que que acontece com essa pessoa que começa a escalar e o que vai mexer com a cabeça dela? Conta pra gente. Ai, com muita coisa, né? É muito desafio, né? Então, a escalada é realmente em grau, né? Você pensa em caminhada e você pensa em escalaminhar, fazer uma montanha, fazer uma trilha, você vai fazendo... Você vai caminhando, você começa a subir em pedra, você começa a subir nos grampos, e qual que é o próximo desafio, né? Então, vai sendo dificultado a forma de pegar e pisar nisso, né? Então, você pode fazer paredões, até paredes inclinadas. E aí, tem diversas modalidades de escalada, né? E tem escalada de boulder, que são os blocos de pedra. O que que é o boulder? Ah, tipo uma pedrona, assim? Uma pedra mais baixa e a gente não usa equipamento... O único equipamento de segurança que a gente usa é um colchão embaixo, sapatilha e o magnésio pra secar as mãos. E aí, tem as escaladas de dificuldade, que são paredes, né? Que você faz cordadas, né? Então, você exige um conhecimento de procedimento importante, né? Que você tem que saber fazer os nós, tem que saber dar cegue, você precisa de um parceiro. Tem todas as questões de segurança pra você ganhar bastante altura, né?